Como fazer sem correr atrás? Você não vai correr atrás, você vai despertar emoções na pessoa. Durante o contato zero, existe uma série de atividades que você vai fazer para despertar algumas coisas indiretas na pessoa enquanto você está trabalhando. Muito provavelmente, durante esse período do contato zero, se tudo der certo, muitas vezes a própria pessoa quebra o silêncio. E aí você vai ter a abertura que você precisa para se reaproximar. Luciano, ela não entrou em contato comigo, ele não entrou em contato comigo, e agora? Fico esperando? Muita gente faz isso. Fiquei esperando cinco meses a pessoa entrar em contato comigo. Errou e tem que correr na direção agora para fazer a coisa certa. Não é correr atrás, é se aproximar do jeito certo. O afastamento em excesso também tem que tomar cuidado, mas dá para recuperar. Vocês estão entendendo, pessoal, que existem sempre algumas formas de agir. Não é uma receita de bolo que é sempre igual para todo mundo. Existe um padrão de comportamento. O contato zero, a reaproximação, então existe uma sequência. Agora, como você encaixa, vai você conhecer os indicadores de interesse da pessoa, você interpretar isso, você perceber que ela está dando alguns indicativos que você pode avançar um pouquinho mais no sinal ali. Opa, vou dar uma avançadinha. Aí é aquela história, ação e reação. Opa, reagiu bem, vou mais um pouquinho. Reagiu bem, vou mais um pouquinho. Opa! Aí gruda de novo, entendeu? Ou então, opa, reagiu mal. Dá um passinho para trás. Nossa, fiz tudo errado. Volta lá para trás para o contato zero. Aí você começa a reestruturar tudo de novo. Entendeu? E assim vai, tá bom?